Uma coisa que gera muita angústia nas pessoas que tiveram contato com mães narcisistas, tiveram relacionamentos narcisistas, enfim, é que, às vezes, a própria pessoa supostamente empata, a pessoa com traços de alto sacrifício, ela começa a agir como uma pessoa narcisista. E apesar disso ser realmente muito angustiante, existem explicações técnicas de por que isso acontece. Então, se você quer entender por que isso acontece, quer entender melhor quando e em quais circunstâncias uma pessoa empata, pode agir como uma pessoa narcisista, por favor, fique comigo até o final desse vídeo, porque é exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeira causa é a autoestima baixa. Então, a pessoa que tem alto sacrifício, a pessoa que tem uma propensão a ser empata, a se relacionar com pessoas narcisistas, enfim, ela costuma ter a autoestima baixa. E por que isso está associado a comportamentos semelhantes a uma pessoa narcisista, a esse estereótipo que se construiu no senso comum? É porque a pessoa que tem autoestima baixa, além da insegurança, além dos comportamentos de busca por aprovação e tudo, ela também, em alguns casos, aprende comportamentos de compensação e hipercompensação. E ela pode, eventualmente, compensar isso com ações de grandiosidade. Ela pode demonstrar uma certa prepotência, uma certa arrogância, uma vaidade, exatamente como acontece com pessoas que são narcisistas. A segunda causa, então, que faz pessoas empatas agirem como uma pessoa narcisista, é que, muitas vezes, as mesmas causas do auto sacrifício também levam a pessoa a não desenvolver adequadamente habilidades sociais. Ou seja, não saber expressar com palavras adequadas, assim, com palavras apropriadas, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, não saber corrigir conflitos, não saber resolver conflitos sociais adequadamente. E, no senso comum, até por conta de algumas desinformações que se propaga, pessoas que não possuem habilidades sociais, muitas vezes, são incorretamente chamadas de narcisistas. O simples fato de você não saber expressar adequadamente o que você pensa, o que você sente, não saber pedir desculpas ou dizer não, colocar limites, enfim, já gera, muitas vezes, esse estereótipo, assim, essa impressão de você estar agindo como uma pessoa narcisista. Então, infelizmente, isso acontece muito também nas pessoas que têm auto sacrifício, que são chamadas de empata, né? Então, essa é mais uma causa desse comportamento com o estereótipo narcisista. O terceiro fator que faz uma pessoa com auto sacrifício agir como uma pessoa narcisista é que, justamente por não ter habilidades sociais e até mesmo por ter autoestima baixa, a pessoa, ela vai dizendo sim, ela vai concordando com situações que, muitas vezes, são limites invioláveis para ela. Mas ela vai se submetendo por não saber como expressar aquilo adequadamente. Ela posterga uma relação com uma pessoa onde ela está completamente insatisfeita, mas ela não sabe como terminar aquela relação. E aí, soma-se a isso o auto sacrifício, aquele medo de perder a aprovação, medo de lidar com críticas, de lidar com reprovação, medo de causar sofrimento, medo de ser interpretado como uma pessoa rude, como uma pessoa egoísta, tem questões de vaidade envolvidas. Então, essa falta de habilidades sociais e esse hábito de postergar situações que a pessoa não concorda fazem ela, no futuro, quando toca no assunto, acabar abordando isso de forma muito inadequada. Geralmente, sob um alto grau de estresse, de raiva, de tensão, aí a pessoa causa essa impressão também de ser narcisista, porque, afinal de contas, ela está tão estressada, tão tensa, tão angustiada com a situação, que ela fala com palavras rudes, com palavras mais assertivas, com palavras um pouco mais desafiadoras e pode acabar magoando a pessoa, causando um constrangimento. Então, essa é uma outra causa também bem recorrente. Finalmente, então, a última causa que faz uma pessoa empata agir como uma pessoa narcisista é que todo auto sacrifício, ele tem um custo. E, muitas vezes, o custo do auto sacrifício é você ter expectativa de reciprocidade. Então, imagina assim, você está numa relação onde você se priva, por exemplo, de um momento de lazer para acompanhar a pessoa em uma atividade que seria importante para ela. Você abre mão de um cuidado seu para prover um cuidado para a pessoa. Você deixa de fazer uma coisa que seria importante para você, que seria valiosa para você, para fazer aquilo para a pessoa. Só que, se você faz isso através do auto sacrifício, ou seja, não de forma tão genuína, não de forma tão saudável, você faz isso com muito custo, você vai ficando frustrado. Isso cansa, isso demanda energia. O problema é que a pessoa que tem auto sacrifício e não tem habilidades sociais, ela não consegue deixar claro para o outro o quanto aquilo está custando para ela. Ela não consegue deixar claro para o outro o quanto aquilo é cansativo, o quanto aquilo é estressante. Ela faz parecer, por conta do constrangimento, por conta do auto sacrifício, ela faz parecer que está tudo bem. Ela faz parecer que é perfeitamente possível continuar assim. Então, lá na frente, quando ela coloca um limite, ela já passa a impressão de ser uma pessoa rude. E o pior é que, como o auto sacrifício cria a expectativa de reciprocidade, lá na frente, quando você cobra essa reciprocidade, quando você diz para a pessoa, por exemplo, que você fica magoado, fica frustrado ou frustrada porque ela não faz o mesmo por você, você causa a impressão de que no passado você só se doou, você só fez o que você fez pela pessoa, na verdade, com o intuito de poder cobrar lá na frente. Então, no fim das contas, você passa a impressão de ser uma pessoa manipuladora. Você agiu por conta de um auto sacrifício, por conta de não ter habilidades sociais, sofreu com a situação, ficou totalmente desconfortável se doando para suprir a pessoa, só que lá na frente, quando você cobra, porque isso gera a expectativa de reciprocidade, quando você cobra, você causa uma impressão ruim, causa uma impressão inadequada e acaba dando margem para a pessoa te rotular como uma pessoa narcisista. Então, essa é uma quarta causa que faz as pessoas em patas e pessoas com auto sacrifício agirem de forma similar ao que acredita que um narcisista poderia agir. Quero saber de vocês agora, quem está me assistindo aqui nesse vídeo, qual desses comportamentos você já identificou? Se você tem traços também de auto sacrifício, você percebe que você age assim em algumas situações, o que você gostaria de saber a respeito? Deixa aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês e dependendo das dúvidas, eu posso até gravar mais um vídeo falando sobre isso para poder responder mais alguns questionamentos de vocês também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri